O caso da Marielle destampou um tampão de bueiro no Rio, né? Eu sempre falei isso. O caso da Marielle destampou um tampão de bueiro. Pouca gente conhecia o cheiro desse bueiro e conhecia a quantidade de porcaria que tinha nesse bueiro subterrâneo no Rio de Janeiro tão profundo. O caso da Marielle destampou esse bueiro. Depois do caso da Marielle que começou a se falar em escritório do crime, começou a se chegar a mandantes. Esses matadores mataram a vida inteira. Mataram centenas de pessoas, nunca entraram numa delegacia de homicídios. Se tem um escritório do crime no Rio de Janeiro, talvez o escritório do crime seja mais público do que privado. E essa afirmação que eu estou fazendo é muito séria. Talvez o grande escritório do crime no Rio de Janeiro seja mais público do que privado. Mas vamos deixar a investigação ser concluída pra gente falar sobre isso depois.